Música Olá, está no ar mais uma edição do TV Câmara Entrevista. O dia mais esperado por aqueles que desejam adquirir algum produto ou mesmo serviço. A Black Friday acontece no próximo dia 29 de novembro. Essa data é bastante tradicional fora do país, mas já há algum tempo o comércio brasileiro tem aderido a esse dia de grandes promoções. No programa de hoje, o nosso objetivo é esclarecer as principais dúvidas e também transmitir a você orientações para bem aproveitar a Black Friday. Para isso, participam do programa Hoje Conosco a coordenadora jurídica do PROCON de Porto Alegre, Ingrid Marques, e a especialista em economia e finanças e professora da Escola de Negócios da PUC-RS, Frederic Metch. É um prazer recebê-las aqui na TV Câmara para falar sobre um tema do qual as duas conhecem muito bem, que é a Black Friday. Agradeço muitíssimo, então, a presença de vocês. Frederic, eu começo te perguntando o seguinte. Era bastante tradicional nos Estados Unidos que as pessoas saíssem às ruas no dia posterior à ação de graças, ao dia de ação de graças, 28 de novembro, para já anteciparem suas compras de Natal. E, com isso, o comércio começou a perceber uma grande oportunidade de fomentar os seus negócios. Como que tu percebes, aqui no Brasil, esse dia de grandes promoções, como aproveitá-lo bem sem acabar estourando o orçamento? Claro, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, acredito muito que o consumo, hoje em dia, ele está atrelado a diversas necessidades das pessoas e também a questão de participação dentro de uma sociedade. Então, não só o Black Friday, como outras datas que a gente tem no comércio, elas têm que ser muito bem aproveitadas na hora de ver a real necessidade do consumo. Então, muitas vezes, a gente acaba optando por consumir algo que não precisa ou que não deseja somente porque está na promoção. Então, essas datas, elas mexem muito com o nosso psicológico. Então, o brasileiro, no caso, que a gente está se aproximando da nossa Black Friday, ele tem que pensar bem se realmente precisa daquilo e, se realmente precisa, ela é uma ótima data para aproveitar. Ao mesmo tempo, a questão de programar o Natal também. Então, muitas vezes, a gente acaba deixando para a última hora, ela também é uma ótima data para a gente conseguir organizar essas compras, mas, obviamente, sem aquele excesso que a maioria de nós acaba tendo pelas oportunidades que acabam aparecendo nessa época. Parece que enxerga o letreirinho de Black Friday e já dá vontade de comprar, né, Ingrid? É verdade. O Procon Municipal já tem realizado, nesses dias aí que antecedem a Black Friday, um trabalho de pesquisa sobre preços. Como que tem funcionado isso e quais são os resultados até o momento? Nós, do Procon, estamos realizando a pesquisa de preços. Desde o dia 3 de outubro, a gente vem acompanhando essa oscilação de preços, essa flutuação de preços e a gente vem observando que não existe, até agora, pelo menos, a pesquisa, como eu falei, começou no dia 3 de outubro, ela é semanal e, até agora, a gente ainda não identificou nenhuma oscilação muito grande. Os preços seguem num patamar normal, vamos dizer assim, né? O que nos preocupa bastante é o que se fala muito do, como se diz, que a promoção é 50% do valor, do dobro do valor, né? E isso é o que a gente, é o nosso foco principal, é evitar que as pessoas sejam enganadas ou se ocorra alguma fraude. Essa pesquisa está no site do Procon, todos os consumidores podem acessar, eu até trouxe o site aqui para passar para vocês, que é o www.procompoa.rs.gov.br E, além dessa pesquisa de preços, lá tem uma relação de mais de 400 sites que o Procon não aconselha que sejam utilizados para a compra, né? São sites em que a gente tem um número muito expressivo de denúncias. Então, também é bom fazer, além de fazer a, como se diz, essa pesquisa de preços, cuidar com os sites em que a gente vai fazer as compras, né? Porque existem muitos problemas aí nesses sites. A questão que tu falaste da metade do dobro, é muito comum, a gente ouve sempre, e também com relação a alguns estabelecimentos aumentarem o valor nos dias que antecedem a Black para poder baixar no dia. Essa prática, ela é ilegal, Ingrid? Sim, ela é ilegal. Na verdade, o Procon, ele não acompanha, ele não, como que eu vou dizer, ele não fiscaliza o preço do mercado, né? O fornecedor, as empresas, elas são livres, né? Para colocar o preço nos produtos que elas considerarem que é o preço adequado. Mas, essa mudança de preço na véspera, ela já é um indício de que pode haver um problema, né? E aí, o Procon está à disposição dos consumidores, esperando lá todas as denúncias que podem ser feitas presencialmente, através do site também, nós temos atendimento eletrônico. Ou, e além disso, os fiscais no dia da Black Friday vão estar circulando na cidade de Porto Alegre, no centro, nas lojas, nas principais avenidas e nos shoppings também, né? Verificando o cumprimento das ofertas, né? Aquelas lojas que colocam lá na vitrine. Tudo por 50% de desconto. Então, o fiscal vai entrar na loja e vai verificar se realmente está tudo com 50% de desconto. Não tem aquelas exceções, né? Não, mas esse produto, ele não está na promoção. Então, se colocar uma placa gigante na frente da loja e não identificar dentro da loja quais são os produtos que participam na promoção, vai ser um problema e possivelmente vai ser autuado. Com base na tua atuação no Procon, existem categorias de produtos que são mais, assim, frutos de denúncia ou mesmo estabelecimentos específicos? Na verdade, assim, a gente, a nossa pesquisa, ela está focada não nas principais denúncias, mas principalmente nos principais itens de procura dos consumidores, né? Que são eletrodomésticos, telefone celular, né? Eu tenho a lista da pesquisa que a gente está fazendo. Televisores, refrigeradores, fogões e telefone celular são os campeões. E são esses que a gente está fazendo a pesquisa para, a gente espera não identificar nenhum problema, né? Mas se identificar, certamente o Procon vai agir. Frederic, com relação a essa necessidade de consumo que as pessoas acabam, então, optando por essa data, existem orientações específicas? É o ideal esperar? Tem um produto que eu quero muito e eu espero o momento certo para comprá-lo? Porque tu já falou sobre algo que tem crescido, que é a questão do consumo consciente. Essa questão do consumo consciente está mais ligada a consumir menos ou a ter esse planejamento das finanças? Com certeza a questão do planejamento, né? Então, cada vez mais se tem a necessidade dos indivíduos terem a educação financeira. E o governo agora, ele normatizou finalmente o que vai ser obrigatório a disciplina de educação financeira já no ensino fundamental. Mas pesquisas e estudos mostram que somente esse conhecimento que é passado em sala de aula, que é ensinado, ele não é o suficiente para as pessoas. Então, o consumo, ele vai muito além de um conhecimento de juros, de saber se eu consigo pagar uma parcela ou não. Então, o conhecimento, desculpa, o consumo, ele também tem que ser levado em consideração a questão de como a gente lida com o dinheiro, qual o nosso comportamento com o dinheiro, o quanto eu adquirir um bem material pode me dar um status e quanto eu valorizo aquilo. Então, cada vez mais se fala, obviamente, a questão do planejamento, planejamento financeiro. Então, muitas vezes é melhor eu me organizar e guardar dinheiro e pagar à vista do que aproveitar uma promoção e parcelar em 10, 15 vezes. Porque muitas vezes se eu chego com dinheiro eu consigo o desconto. Mas também muito tem se falado sobre um consumo sustentável dentro da era da economia circular. Então, eu li ainda essa semana que há uns dois anos começou um movimento contra a Black Friday. Justamente falando de um consumo verde, então um consumo sustentável. Será que eu realmente preciso daquilo ou não preciso daquilo? Então, além de ter um planejamento, de fazer uma pesquisa de preço e ver se aquele desconto realmente é real ou não, a gente tem que começar a pensar na psicologia do consumo. Então, será que eu realmente preciso adquirir aquilo? Para algumas pessoas existe uma questão afetiva ligada ao ato de consumir. Qual que é a tua opinião sobre isso, Ingrid? Tu que está aí lidando com isso diariamente no Procon. Existe um cenário ideal em que a gente retroceda um pouco no aspecto de consumir e desenvolva essa consciência sobre o consumo verde? Então, eu acho que assim, o consumidor... Muitas vezes é levado às compras, é como se fosse... A gente desenvolve ao longo da vida várias necessidades, né? E eu acho que muitas pessoas, essa carência de tantas outras coisas, acabam comprando demais, não sei se concorda, mas acho que comprando demais para satisfazer coisas que não são satisfeitas através dos bens materiais, né? Então, tem gente que está na TPM, compra um sapato e já melhora, né? Ou briga com o namorado e acha que comprando uma roupa nova, fazendo um passeio no shopping e torrando o cartão de crédito, acho que vai resolver. Então, eu acho que a carência parte daí. Mas não só na juventude, sabe? A gente vê idosos, às vezes, também, né? Que fogem um pouco dessa questão da juventude. Mas para compensar aquela coisa que talvez não conseguiu proporcionar para os filhos, então proporciona para os netos. E acaba-se, muitas vezes, se endividando, né? A gente vê um endividamento, assim, dessa faixa etária, assim, dos idosos, é, às vezes, pior do que com relação aos jovens. Os jovens já têm uma consciência, já aprenderam um pouco mais de finanças, né? Embora não seja o suficiente, a gente tem muito, acho, que ensinar e aprender sobre isso. Os idosos ainda estão um pouco para trás, assim, são os hipervulneráveis, né? Na relação de consumo. Dentro dessa questão da necessidade do consumo em marketing, antigamente, a gente começava estudando isso com uma hierarquia de Maslow. Então, a gente tem aquela necessidade básica, que é a alimentação, que é a moradia. E ela ia subindo em categorias até que chegava no último nível, que era o lazer. Mas de um tempo para cá, a gente já não... Já disse que aquele modelo está ultrapassado. Porque hoje, a gente não consegue mais distinguir as necessidades por hierarquias. Então, principalmente o brasileiro, ele lida com o consumo e o dinheiro, ele está muito relacionado ao afeto. Então, se a gente pensar, todas as datas comemorativas envolvem presente. Uma amiga está grávida, envolve presente. Então, tudo vai em relação ao consumo, tudo gira em relação ao consumo. Então, no Brasil, o consumo, ele está muito relacionado à interação entre as pessoas. Então, há um relacionamento, eu vou me relacionar melhor. E terá um grupo, né? Isso, isso. Então, a gente tem essa questão do consumo. E em relação ao endividamento, é que nem a Ingrid falou. A gente está com níveis cada vez mais altos de endividamento. Com essa transformação digital que a gente vê no comércio, tem se acelerado muito esse processo. Porque cada vez é mais fácil eu conseguir dinheiro. Hoje, eu pego meu celular em um minuto, eu consigo finalizar uma compra. Que antigamente, eu ia numa loja, eu tinha que aprovar um crédito. Então, todo movimento global, ele tem acelerado esse processo. Então, por isso, a importância, de novo, da educação financeira. Sim. Mas não só o conhecimento, e sim eu mudar a minha atitude a partir daquilo que eu sei. Porque, como a Ingrid falou, as pessoas, às vezes, vão sem pensar no amanhã, estouram o cartão, mas a conta, uma hora. Uma hora chega e acaba por virar uma bola de neve. Aí, vai pagando a parcela mínima de cartão e os juros, né, correndo juros atrás de juros aí. E as pessoas acabam se endividando de verdade. Com relação às compras online, está cada vez mais, como a Frederique falou, em alta isso. A gente finalizar ali num minutinho uma compra, tem um carrinho ali com vários itens e vai já colocando na sacolinha e finalizando. Existem regras específicas com relação ao direito do consumidor nas compras online? Por exemplo, arrependimento de compra? Queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre isso, Ingrid. Com certeza. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, né, fala do direito ao arrependimento. A pessoa que compra produtos fora do estabelecimento comercial, né, especialmente na internet, mas podem ser outras formas, catálogo, por exemplo, elas têm sete dias, é o prazo, para que elas podem se arrepender daquela compra, né. Esses sete dias é contado da data em que ela recebe efetivamente o produto e ela não precisa de um motivo especial para ter tido esse arrependimento, né. Ela simplesmente pode decidir que ela não quer mais, que ela decidiu que ela... Esse frete de devolução importante que o consumidor tem essa informação é por conta do fornecedor, ela não deve pagar esse frete. E essa questão do... Porque a Black Friday, na verdade, ela é hoje, tanto em loja física, né, ela acontece no comércio em geral. Esse direito de arrependimento não vale para as lojas físicas, né. No entanto, nas compras nas lojas físicas, o consumidor só vai conseguir trocar o produto, né, se houver algum defeito, algum problema. A menos que a loja tenha uma política de trocas, né. Então, se o vendedor disse, ah, se precisar, você pode vir trocar, isso já é um contrato, né. Então, se a pessoa realmente não gostar, a cor não ficou boa, experimentou em casa e não ficou tão bom assim, ela vai ter o direito à troca. Até por uma questão de boa relação, né, e fidelização daquele cliente, a maioria das lojas acabam por ter essa política de troca, mas muito importante o que tu colocou, que não é, assim, uma regra geral nas lojas físicas. Sobre a certificação dos sites, qual que é a orientação do Procon para o consumidor ver? Porque lá na aba, lá de baixo, tem os selinhos, né, de certificação. Então, fala um pouquinho pra gente. Na verdade, assim, o Procon não orienta, né, ou melhor, ele solicita atenção dos consumidores com relação a receber links por e-mail, propaganda de produto no Facebook, nas redes sociais em geral, recebe links através de SMS, não cliquem, não é ali, não é o local adequado para fazer a compra, né. O local adequado para fazer a compra é digitando o endereço, né, ali na barra, o endereço eletrônico daquela loja, né. E procurar sempre verificar, como tu falaste, se no endereço eletrônico ao lado consta, normalmente hoje é um cadeadinho, mas às vezes é uma chavezinha, isso demonstra que o site, ele tem uma... mecanismos de segurança com relação aos dados de cartão de crédito, com relação até mesmo à própria loja virtual, né. Que essas, normalmente não, essas questões envolvendo fraude são sites que eles criam aí, né, de forma incorreta e tal, e não tem mecanismo nenhum, né. É fraude mesmo. Essa questão do controle por parte dos órgãos fiscalizadores, ele também ocorre no meio online, ou ele é um pouco mais dificultado justamente por a internet ainda ser algo meio que, né... É, na verdade, assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai passar por uma mudança, uma reformulação, para modernizar, né, ter mais... para que os consumidores tenham ainda mais segurança com relação a essas compras, né. O CDC é anterior à internet, então, ele precisa acompanhar esse desenvolvimento aí. Mas a gente está muito atento, principalmente, às denúncias, né. Dificilmente uma pessoa que acaba caindo num site desses, comprando um produto e não recebendo, não vá fazer uma denúncia, né. Normalmente, eles fazem, e aí sim o Procon consegue agir. A gente orienta, inclusive, que façam ocorrência na Delegacia do Consumidor, porque aí, às vezes, a gente consegue tentar fazer com que isso não aconteça mais, né. Tanto é que existe a lista lá no site. Antes de fazer as compras, consulta a lista, consulta outras ferramentas na internet mesmo, de reputação desses fornecedores, né. Porque hoje a gente tem, inclusive, empresas grandes que estão funcionando como um shopping na internet, um marketplace, né. Que, na verdade, eles não vendem nada, né. São outras empresas que colocam os anúncios lá. Como um shopping online mesmo, né. Exatamente. Essas empresas, via de regra, também se responsabilizam por essas vendas. Se elas fiscalizam ou não quem anunciou lá, e é uma questão delas, né. É importante que elas fiscalizem. Frederique, continuando aí nesse meio online, e-commerce, que muitas pessoas têm aproveitado, os e-mail marketing acabam sendo um chamariz muito grande para quem é consumidor e gosta de estar sempre antenado às novidades. Até que ponto isso é uma questão do comportamento do consumidor? Já falamos bastante sobre a importância disso. Mas também, algumas lojas, a gente nem lembra de ter feito cadastro naquela loja, daqui a pouco estou recebendo e-mail de promoções da loja tal. Essa troca de informações, como que funciona e como que o consumidor deve se portar diante disso. Na verdade, a gente chama isso de uma propaganda intrusiva, né. Então, muitas vezes, eu não permiti que estivessem me mandando e-mail, que é o que acontece muito com o telefone também, de a gente receber ligações de outros estados tentando vender produtos. Então, com o e-mail é a mesma coisa. Então, acredito que o consumidor, ele ainda, pelo e-mail, ele consegue bloquear quem está te enviando, consegue bloquear aquele servidor, consegue cancelar assinaturas. Então, entra muito na questão do controle. Então, até que certo ponto, o consumidor, ele vai conseguir se controlar ou não recebendo aquela informação. Até que ponto ele se sente influenciado por aquele e-mail, ele se sente atacado ou invadido por aquele e-mail. Porque a gente sabe que com essa transformação digital, a nossa privacidade, ela se limita praticamente a zero. Então, no momento em que eu vou fazendo compras online, as minhas informações estão na rede. Então, as pessoas conseguem acompanhar para onde eu vou, onde é que eu dormi, para onde eu fui no final de semana. Até os gostos, né? Os tipos de consulta que a gente faz. Então, cada vez mais a gente tem que cuidar também em relação à quantidade de informações que a gente está divulgando ali. Mas a gente também tem uma ferramenta que a gente consegue bloquear, principalmente e-mail e ligações, a gente consegue bloquear aquilo ou cancelar uma assinatura se não quer receber. Muito importante isso que tu colocas, porque a partir do momento que eu fiz o login com o meu e-mail, muitas informações já estão ali. Uma compra que eu fiz no passado, os meus hábitos de consumo, os meus gostos ficam atrelados àquele endereço de e-mail. E não é mágica o fato dos produtos que me interessam justamente serem aqueles que aparecem prioritariamente para mim. Ou seja, é importante que o consumidor esteja atento até a isso, né, Ingrid? Com certeza. No Procon, nós ajudamos os consumidores com relação ao bloqueio do telemarketing. A gente já tem, né, existe uma ferramenta, né, onde o consumidor pode cadastrar, se não me engano, até três números de telefone. O Procon ajuda quem precisar, às vezes, né, não tem muito acesso à internet, ou um idoso não tem muita habilidade ainda com a tecnologia. Pode formar até três telefones e demoram, acho que uma ou duas semanas, para que isso realmente se efetive, mas as pessoas devem parar de receber, pelo menos, o telemarketing, né, que às vezes incomoda bastante, né, que a gente recebe muitas ligações. Nós chegamos ao final do primeiro bloco aqui do TV Câmara Entrevista, mas logo mais as nossas convidadas voltam com outras informações e orientações sobre a Black Friday, que acontece no dia 29 de novembro. Fique com a gente. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3 mil exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos cinco maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432 mil exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Doutor Salvador, França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e o tema do programa de hoje é a Black Friday, data que acaba por atrair muitos consumidores devido às grandes promoções que os lojistas informam. Mas quais são os cuidados e orientações com relação a este evento? Para esclarecer essas questões, estão comigo hoje, aqui no estúdio, a coordenadora jurídica do PROCON Porto Alegre, Ingrid Marques e a especialista em economia e finanças e professora da Escola de Negócios da PUC-RS, Frederic Metz. Por volta da década de 90, o Brasil ganhou o Código de Defesa do Consumidor. É uma importante legislação de proteção aos consumidores. Ingrid, eu te pergunto o seguinte, qual que é a tua avaliação sobre o que já desenvolvemos sobre esse tema e que ainda precisamos evoluir? Justamente sobre o código que está em processo até de revisão. Sim. O Código de Defesa do Consumidor, ele já é uma legislação que ela é, vamos dizer assim, bem abrangente. Pelo ano de criação dela, ela vem sendo, ela já prevê muitos, existem muitos instrumentos de defesa do consumidor. Então, ele é bom. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele é bom. Mas, com as mudanças que ocorrem no mercado, essa questão principalmente da internet, ele merece, né? E já existe um plano de revisão, de ajuste e renovação desse código. Certamente vai melhorar ainda mais. Mas é um código que é o nosso instrumento de trabalho diário, né? E nos proporciona já grandes defesas. A gente já consegue, através dele, fazer bastante coisa. As pessoas já estão mais conscientes dos seus direitos, procuram buscar apoio jurídico no PROCON municipal ou mesmo estadual? E qual que é a importância disso, Frederique? Eu acho que é extremamente importante. Já evoluímos bastante em relação a isso. Então, as pessoas já têm muito mais conhecimento sobre o que tem de direito numa compra. Já sabem onde reclamar. Então, eu acredito que ao longo dos anos já evoluiu bastante. Mas, a gente ainda tem que ter um pouco mais de consciência. Então, muitas vezes, acaba acontecendo alguma coisa ruim e eu fico sentada no sofá. Não, não vou me incomodar, não vou atrás porque não vale a pena. Vou perder tanto tempo. Então, além de ter se prejudicado, tu pode... Se tu for reclamar, tu vai evitar que outras pessoas passam por isso. Então, acho que é extremamente importante. Além das pessoas terem evoluído em relação a esse conhecimento, a gente teve também uma melhoria, puxando com o que a Ingrid estava falando. Também em relação à divulgação financeira das compras. Então, hoje os estabelecimentos são obrigados a falar quanto de juros eles estão cobrando no parcelamento. Então, aquilo que antes era pague à vista ou em 20 vezes sem juros. Então, a gente sabe que não é bem assim a história. Muito é uma jogada de marketing. Então, os estabelecimentos, eles cada vez mais estão sendo obrigados a falar quanto de juros eu tenho no parcelamento, quanto de IOF. Se eu financio um carro, quanto de taxa administrativa eu pago. Então, evoluímos também em relação à fatura de cartão de crédito. Então, antigamente o layout da fatura estimulava que o consumidor fizesse o pagamento mínimo e não o total. E ele não tinha informações do que aconteceria pagando aquele mínimo. Então, a legislação como um todo, ela já evoluiu gerando mais direitos para a gente. Mas a gente também tem que evoluir um pouquinho mais na hora de ir atrás desses direitos. Nós temos, inclusive, uma reforma tributária sendo discutida em tramitação já. Ou seja, essas questões devem cada vez serem mais discutidas na sociedade até que esse projeto seja analisado. E acaba que esse trabalho, o fato das pessoas procurarem esse apoio, também facilita o desempenho, o trabalho do PROCON. Porque o PROCON consegue ter acesso às lojas que estão tendo uma conduta inadequada, né, Ingrid? E assim, pela experiência no PROCON Municipal de Porto Alegre, os consumidores de Porto Alegre são consumidores que são inquietos. A gente percebe que eles não, a maioria pelo menos, não fica sentado e aceita que seja passado para trás. Ele procura mesmo os órgãos de defesa, ele vai atrás. E, eventualmente, a gente tem até que explicar que, para aquele caso, realmente o fornecedor tem razão, é dessa forma mesmo que funciona. E, às vezes, eles não gostam muito. Mas faz parte da educação também, né, para o consumidor, né? Ele também tem que tomar as precauções para fazer bons negócios, né? Não comprar em qualquer lugar. É importante que ele compre produtos de qualidade. Que ele tenha sempre um comprovante daquilo que ele comprou, a gente conte o CNPJ da empresa. Porque tudo isso são documentos e instrumentos que vão ajudar o PROCON a resolver o problema dele. E no PROCON de Porto Alegre, nosso nível de solução ou de harmonização ali da relação de consumo é bem grande. Então, a gente tem um êxito bom com relação a isso. E, se algum consumidor tiver problema agora na Black Friday, nós vamos estar lá para apoiá-los e punir, se for o caso, essas empresas, né? Para que elas não façam isso de novo. Como tem funcionado a integração ou o trabalho em conjunto dos diferentes órgãos de defesa? Seja a PROCON municipal, PROCON estadual e outros. Nós, do PROCON, nós, dos órgãos, na verdade, né? Estamos sempre em contato, né? Embora cada órgão desse tenha muito trabalho, né? Então, às vezes, não sobra muito tempo para essa interação, essa... Mas a gente procura estar sempre em contato com o Ministério Público, né? Que faz um papel de uma defesa mais coletiva, né? E tem um papel importante na sociedade. O PROCON estadual é nosso parceiro. O de Porto Alegre fica, aliás, próximo, inclusive, fisicamente, né? Então, trocamos ideias, trocamos informações com relação a fornecedores que estão sendo muito demandados, para ver se eles também estão tendo essa mesma perspectiva. E eles têm informação do resto do Estado, né? Nós ficamos com os consumidores de Porto Alegre e eles têm informações sobre consumidores de outras cidades, se estão tendo os mesmos problemas. Então, nós nos ajudamos, é uma cooperação legal, em prol do consumidor. Existe uma diferença de perfil, assim, que tu consegue perceber, o que é repassado para vocês pelo PROCON estadual, o perfil do consumidor de Porto Alegre e para os do interior, que tu comentou que o consumidor de Porto Alegre, ele é inquieto, ele vai mesmo atrás dos seus direitos. Essa é uma prática de forma geral no Estado? Na verdade, assim, pelo que eu vejo, né? É que a pessoa que fica um pouco longe da capital, às vezes, ela é até mais consciente. Sabe? Ela procura fazer melhores negócios, assim. O cidadão de Porto Alegre, talvez, pelo maior número de lojas, o assédio ser maior, né? E eu não sei, eu vejo que o consumidor de Porto Alegre é um consumidor que procura bastante o PROCON e que, eventualmente, não toma os devidos cuidados. A gente precisa que, principalmente, cuidar dos idosos, né? A família não deixar fazer empréstimos aí, porque essas empresas gostam de assediar principalmente os idosos. E para evitar problemas como esse, que isso ocorra, a educação financeira está sendo disseminada aí, né? Frederique, a gente precisa falar um pouquinho sobre a importância disso. A própria PUC, local onde tu atuas, tem esse trabalho gratuito para a população, através de mutirões sobre o endividamento e mesmo o planejamento financeiro. Isso. A PUC oferece o Sistema Universal de Finanças, então, o nosso SUF. Temos uma equipe pronta para atender a população, então, fazemos atendimentos individuais para orientação financeira, orientações sobre renegociação de dívida. É uma parceria da Escola de Negócios com a Escola de Direito. Então, temos alunos participando do projeto, professores como mentores, assessorando. Então, qualquer pessoa pode procurar o SUF, é totalmente gratuito e vai receber orientações. Então, de acordo com a necessidade, que nem a Ingrid falou, a gente cada vez mais tem uma busca lá no SUF também por pessoas de terceira idade e é engraçado que muitas vezes a dívida desse idoso não é dele. Então, eu estudo bastante endividamento, então, a gente vê que uma prática comum é emprestar o nome para o filho, para alguém da família. Então, aquilo acaba levando a uma situação de endividamento. Como ele tem uma aposentadoria e tem uma renda garantida, é mais fácil de conseguir um crédito com juros mais baixos. Muitas vezes, também, nessa idade, problemas de doença. Então, um plano de saúde é muito caro, então, ele pode acabar se endividando porque acontece alguma coisa, ele vai ter que pagar aquilo. Então, orientações financeiras em gerais, como eu posso me planejar, como eu posso me reprogramar de acordo com uma situação que eu tenho. E o PROCON também exerce esse papel, além da proteção ao consumidor de educação. financeira, né, Ingrid? Sim, com certeza. Isso é muito importante. É uma missão do PROCON educar as pessoas para o consumo. O consumo consciente. E, inclusive, nos dias 3 e 4 de dezembro, nós vamos ter um mutirão de negociação de dívidas. Vai acontecer no PROCON, na Andradas 686. Nós já tivemos um esse ano, foi um sucesso, assim, o resultado é super bom. As pessoas realmente conseguem renegociar suas dívidas porque não é interessante nem para os bancos, eventualmente as lojas, terem essas dívidas. E o consumidor fica contente, né, porque ninguém gosta de ter dívidas. As pessoas não fazem dívida pensando depois que vão perder sono, né, perder a capacidade de consumo de produtos, às vezes, mais importantes do que aqueles que eles acabaram se dividando para comprar. Então, é uma missão do PROCON. E o PROCON, toda vez que o consumidor lá, independente desse mutirão, ou da educação mesmo que a gente presta para as pessoas, individualmente, toda vez que a pessoa chega lá com uma dívida e a gente percebe que foi feita de uma forma incorreta, não deveria ter sido feita, ou não havia necessidade, a gente procura orientar. Faça o empréstimo se você realmente precisa daquele dinheiro. Se é alguma coisa importante relacionada à saúde, ou relacionada a uma necessidade que não pode esperar. Se não, não faça. Tente na família, se alguém pode emprestar o dinheiro, né, para uma emergência, alguma coisa, mas procurem evitar, porque a dor de cabeça depois é complicada. As grandes, os grandes estabelecimentos comerciais estão cada vez mais aderindo a essa prática de atuarem também como financeiras, oferecendo empréstimos à medida que a gente vai para fazer o cartão de determinada loja, já ter atrelado aquilo à possibilidade de adquirir um empréstimo. Quais são os perigos disso? Pois então, isso é mais uma forma de assédio, né? Agora, saindo um pouco das financeiras, propriamente dicas, que é o negócio delas, né? Mas grandes redes aí colocam lá na fatura, como se diz, limite para saque imediato. Isso tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque até mesmo as renegociações, tem uma grande rede aí também que faz. A pessoa vai lá com o dinheiro exato para pagar a prestação daquela conta e eles oferecem, não, mas a senhora não precisa pagar tudo hoje, né? A prestação custa 100 reais. Paga 50, a gente reanalisa o parcelamento, amplia o parcelamento mais 10 vezes e quando vê a pessoa fez uma compra de 500 reais, já está em 5 mil reais. E ela nem percebe, porque na hora, falando, a pessoa não percebe exatamente o que a pessoa vai fazer. Ela só está entendendo que não precisa pagar 100 agora, que pode pagar só 50. Então, eu quero. Para quem é leigo no assunto, até fica difícil de entender mesmo, né? É, é, claro. Eu adoro falar uma coisa em aula. O crédito, ele não é ruim. O crédito é ruim para quem não sabe usar o crédito. Então, graças a Deus, o crédito, ele... Graças a ele, a gente teve uma revolução. As pessoas estão adquirindo coisas que há anos, há décadas atrás, não podiam. Empresas estão... As pessoas conseguem empreender, empresas abrindo, empresas crescendo. Então, o crédito não é ruim. Então, por isso, a importância da educação financeira. E eu preciso de um crédito? Ok. Pesquisa. A gente tem N formas de captar esse crédito. Então, pesquisa para ver qual que é o menor juro. Cuida para não ficar no cheque especial. Daqui a pouco, você fazer um empréstimo, você vai pagar menos juros do que você ficar estourando aquele teu limite da conta. Então, cada vez mais, a oferta vai chegar na gente. Porque a gente tem essa transformação digital do comércio. É uma tendência mundial os bancos terem financeiras e se tornarem quase bancos digitais juntos. Então, tu já faz o crédito atrelado à tua compra no e-commerce. Isso é ruim ou é bom? Eu acho bom. O ruim é quando a gente não sabe lidar com aquilo. O ruim é quando a gente não consegue enxergar como é que funciona a operação. E como aquilo chega muito fácil até a gente, a gente acaba não buscando informações. Então, por isso que é importante ter essa educação financeira. Para saber até que certo ponto aquela compra realmente vai ser favorável para mim ou não, financeiramente falando. É possível que a partir da implantação da educação financeira no currículo escolar, a gente tenha hoje crianças, mas futuros adultos e consumidores mais atentos a esse tipo de questão? Com certeza, eu acredito que além desse conhecimento, isso é uma coisa que vai de geração para geração. Então, a gente tem aquilo que a gente aprende e tem aquilo que a gente vê e convive dentro de casa e cresce naquele ambiente. Eu até acredito que essa convivência, esse exemplo que a gente traz, ele influencia muito mais na minha relação com o dinheiro do que um simples conhecimento. Mas uma das formas de transformar esse consumo é justamente com a educação financeira na base. Então, hoje, aquela criança vai ser pai no futuro e vai passar outros valores para os seus filhos. Então, não vai ser um resultado de curto prazo que a gente vai enxergar, mas eu tenho muita esperança que no longo prazo a gente consiga ter resultados bem melhores. Então, eu vou ter uma economia crescendo com mais crédito, mas eu também vou ter um consumo mais consciente. Inclusive, está nos planos, tu comentaste no intervalo do programa do Procon Municipal, palestras para disseminar ainda mais esse tipo de informação, né, Ingrid? Isso, com certeza. Isso faz parte do plano de atuação do Procon. Esse ano, a gente não pôde fazer, tinham outras prioridades, mas a gente tem planos para o futuro para montar esse treinamento, talvez não só presencial, mas alguma coisa online. Já existem outros Procons pelo Brasil que tem vídeos e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor também tem. Inclusive, a gente gostaria de passar nas nossas salas de espera do Procon, né, vídeos de educação financeira, para que as pessoas sentadinhas ali, às vezes, nem é esse o problema, mas já vão ficando informadas, já... E sobre a questão dos empréstimos, eu queria voltar só mais um pouquinho e dizer que, assim, nem sempre aquele crédito mais fácil de obter vai ser o crédito adequado, né, para a pessoa. Às vezes, é um pouco mais difícil, tem que apresentar mais documentos, mas desconfie daqueles créditos muito fáceis, né? Entregue identidade aqui que tu sai com 10 mil reais. Esse crédito, certamente, ou possivelmente, vai causar problemas depois. Nunca é demais a gente falar sobre o serviço do Procon, então, localizado fisicamente na Rua dos Andradas, número 686, atendimento de segunda a sexta-feira. Isso, o atendimento é presencial ou eletrônico, né? De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas da tarde. E o atendimento eletrônico, ele é no site do Procon mesmo, né? Lá tem um ícone chamado... Eu até coloquei como que chega lá, porque algumas pessoas podem ter dificuldade. Certo, vamos fazer o caminho aí, então. É. Vamos ver onde é que eu escrevi. Presencialmente, as pessoas podem ter acesso, então, os moradores de Porto Alegre, no Procon Municipal, terem acesso a essas fichas de atendimento? Isso. Né? É, o caminho é, entra no site do Procon, tem um ícone que é reclamações e denúncias, e aí, dentro desse ícone vem o atendimento eletrônico. Tem uma equipe lá pra fazer os atendimentos, é um atendimento bem rápido também, e o retorno do consumidor é bem rápido. Então, quem não puder ir presencialmente, pode fazer através do seu alimento eletrônico. Às vezes, as pessoas ficam com receio de que vai demorar muito, então, esclarecido que provavelmente é... Não, não demora, a coisa é ágil. Terá um atendimento rápido. Precisa ter, né, essa agilidade, né? Nas relações de consumo, se demorar muito, perde, né? Precisa ser rápido e ágil e resolver logo. Certo. Pra gente encerrar o nosso programa, eu gostaria que vocês pensassem, assim, numa mensagem final pros nossos telespectadores e consumidores, todos nós somos consumidores, né? Sobre boas práticas, enfim, uma mensagem pra gente encerrar essa edição do TV Câmara Entrevista. Começando contigo, por favor, Frederica. Eu diria que aproveitem as reais oportunidades, pesquisem, procurem, vejam se aquele preço, se aquela condição de pagamento realmente vai entrar no teu orçamento, se não vai estourar, se não vai se prejudicar. E tenham cada vez mais um consumo consciente. Então, lembrem questões de sustentabilidade, o quanto tem se falado sobre isso, antes de continuar no consumismo mesmo. Tá certo. Ingrid, por favor. Eu acho que eu vou concordar e dizer que, assim, o consumo consciente é o caminho, né? Eu acho que tem que aproveitar as promoções, o comércio faz parte do desenvolvimento econômico também da nossa cidade, do nosso país, do nosso, né, do nosso país. Então, é importante o consumo, mas ele tem que ser cada vez mais consciente. E um recado também, eu acho importante, também pros fornecedores, né? E dizer que as relações de consumo, elas têm que, né, elas têm que ser regidas pela boa-fé. E, principalmente, informação. O consumidor tem direito à informação. Se o consumidor tiver bem informado sobre aquilo que ele vai adquirir, possivelmente não vai ter problema. Ele vai poder fazer a escolha. Bom, comprei pela internet, quero dar de presente de Natal. Se existir informação lá no site que diz que é 30 dias úteis à entrega, não vai dar tempo, ele não vai adquirir. E se ele adquirir, depois não vai poder reclamar. Então, não só pro consumidor, que eu acho que tem que consumir de forma consciente, mas pro fornecedor também. Explica as coisas, coloca de forma clara e objetiva pra que qualquer consumidor, com qualquer nível de conhecimento, possa ler e entender prontamente o que tá escrito ali, quais são as regras do jogo. Tá certo, então. Agradeço muitíssimo a presença de vocês. Nós chegamos ao final do TV Câmara Entrevista. Agradeço também a sua audiência. Não esqueça que você pode continuar acompanhando informações sobre o TV Câmara Entrevista e sobre todas as outras produções da TV Câmara, também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri